E aí moleque, parou, parou e põe a mão na cabeça, vai Sou favelado, mesmo chave de enquadro Mas a morena do lado faz eu perder o sentido Se eu dou uns tracos, aí fico apaixonado Mari, Mari, Ruana, as duas combina comigo E a lentigou de 24 tá na face As tatuas de mandrake, a fragrância de bandido Peguei a blanche, o canque colombiano Apertei aquele cone, a chave da X35 Marola, pontes, papo fluindo, com a gata giroflex Vê a fumaça e se brotar, nóis dá perdido Passei na adega, peguei um combo de black Madame, vis os moleque, pede selfie até comigo Sou debochado, sei blanche, sorri de lado Levantei a lente da tralpe, falei baixo no ouvido Não pega nada, Yoshi, baixa daqui Fala aí, basta meia palavra, bambiou pra esse menino Resumo certo, taca a marcha no Opala Royal na taça de prata, eu já puxo a levada ao vivo E a pica de lemonite, de empresário Vigarista, ciclonado e o Westen é meu primo rico Cordão de ouro na mira, tabela o jogo Destravei minha caneta e foi bala de improviso Quantos falavam que o moleque não chegava aos 16 Porque ripava de alerta, o tráfico, o ritmo É o GH e o Xande na voz de quebrado O maestro tripa de chave, ideologia de bandido Não passa nada, nem formiga camuflado Olha o peso da gagalhada, é o Coringa que faz um circo Partiu baixada, preto, chave cheio de prata Na orla, as frutas molhadas, hoje tu fode com o bandido Hoje tu fode com o bandido Pobre louco, chapa quente, do crime laguei os pente Hoje o balão vai pra mente, os versos faz a corrente Em forma de melodia, a história longa da vida Sem crise muda a rotina, o funk inconsciente grita E o funk inconsciente grita E o GH menino cria Os beats proibido tripa E o Xande MC erica Dois cabits explodiu a mídia Esse é o DJ Tripa Moleque brabo que só lança as bravas Que quem é brabo gosta de escutar E aí DJ Tripa Na guerra ou na paz tamo junto, hein moleque E aí DJ Tripa